Oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vlog aqui no nosso canal. Hoje é quarta-feira, o celular despertou, já levantei, escovei os dentes, comecei colocando roupa pra lavar, já ajeitei a casa, arrumei o quarto, limpei o fogão, lavei louça, vou mostrar aqui pra vocês como tá tudo limpinho. Ó, a cozinha aqui já está tudo ok, lavei louça, limpei o fogão, aqui é um feijão que eu já tirei do congelador e já dei uma fervida nele, que eu vou almoçar ele hoje. Limpei o meu fogão, ó, lavei louça, então a pia tá ok, já coloquei a tábua aqui porque eu vou começar a preparar o meu almoço. Depois da hora que eu acordei, eu já fiz tudo, né, coloquei roupa pra lavar, arrumei a casa, dei um tapinha no banheiro, passei pano. Eu não mostrei pra vocês porque eu queria adiantar bem e hoje, por incrível que pareça, gente, eu não tomei café, eu não tava com vontade de tomar café, sabe? Então eu vou partir pro almoço logo, não tô com fome ainda, então eu vou começar a preparar o almoço pra hora que me der fome, eu almoçar bem. Mais tarde eu preciso estudar porque na sexta-feira agora, dia 24, eu vou fazer a minha prova no Detran, me desejem sorte, por favor. O dia que vocês vão assistir esse vídeo é o dia que eu já fiz a prova. Isso, agora eu vou começar a preparar o almoço, vou fazer um arroz, vou fazer um bife acebolado, eu acho, em tirinhas, vou ver ainda. Já tem o feijão pronto, eu quero fazer uma batatinha no forno, que eu fiz uma vez, que é a receita da Ju Perdomo, então eu vou fazer essa batatinha que ela é bem gostosa, fica bem boa. Então vamos lá, gente, já tá tudo ok. Começar o almoço com a cozinha limpa, com a casa limpa, não tem coisa melhor não, viu? É muito bom mesmo. Então vamos lá. Eu vou começar, gente, pelas batatas, então aqui ó, eu lavei bem todas as batatas, aí aqui agora eu vou cortar elas em tirinhas e já vou temperar. Aqui agora eu vou colocar azeite. Uma quantidade bem boa, tá, gente? Tempero baiano, aí o tempero você coloca a gosto, o que você quiser, o que você gostar. Vou colocar a pimenta do reino, chimichurri e sal. Aí mistura tudo. Ah, gente, eu vou colocar um pouquinho de orégano também, tá? Orégano fica bem bom. Um pouquinho de orégano. Finalizar de temperos, eu vou colocar, vou espremer, ó, um dentinho de alho. E aí, ó, vou colocar aqui também nas batatas. As coisas que eu vou usar são esses mesmo, tá? Não precisa untar a forma, gente, porque não gruda. Da outra vez eu fiz, achei que ia grudar, mas não grudou não. Aí eu vou espalhar aqui, ó. Aí agora aqui, gente, ó, é só levar pro forno até dourar. Leva em torno de uns 20, 30 minutos. Fica muito, muito gostosa. Então agora eu vou levar pro forno as batatas. As batatas já estão no forno. Agora eu vou picar aqui metade de uma cebola, eu vou picar metade. Essa aqui vai ser pro arroz e aqui eu vou fazer em tirinhas pra colocar na carne e na salada. A carne eu vou fazer, gente, só um bifinho pra mim mesmo. Então não precisa de tanta cebola. Aí aqui vai ser pro arroz. Já coloquei água ali pra ferver. As batatas também já estão lá no forno. E aqui eu vou fazer tirinhas. Pronto. Agora eu vou amassar dois dentes de alho pro arroz. Não vou socar não, porque só dois só pra não fazer tanta bagunça. A água do arroz já ferveu. Aqui na panela, ó, eu coloquei um pouquinho de banha. Eu já mostro pra vocês a banha que eu comprei. Alho e cebola. Deixar refogar. Eu troquei o feijão de panela. O feijão tava nessa panela aqui. Eu coloquei nessa. Porque eu gosto de fazer arroz nessa aqui. E eu já vou fazer arroz pra... Pra eu almoçar agora. Se o Dígia que já é jantar à noite, ele janta. E pra eu almoçar amanhã. Porque amanhã eu quero focar bem, estudar bem. Pra gabaritar a prova do Detran. Deixar refogar aqui, ó. E aí eu já coloco o arroz. A banha que eu comprei, gente, foi essa aqui da Sadia. Tinha outras lá na geladeira, lá do mercado. Mais em conta. Essa aqui foi R$17,00. Mas é um quilo de banha. Então é bastante. E eu comprei essa aqui porque só... Ela só tem gordura suína nos ingredientes, ó. Então ela é só a banha mesmo. Tinha outras lá que tinha, mas algum outro ingrediente que eu não lembro o que que é. E também nem sabia o que que era. Então por isso que eu optei por essa aqui da Sadia. Um quilo de banha. Tá ótimo. Agora eu vou providenciar uma vasilha pra eu poder colocar ela. Porque eu abri aqui, ó. Só um pedacinho. E vou colocar ela numa vasilha, né. E deixar na geladeira. Que aí fica mais fácil pra eu poder usar. Eu fiz um bife com um pouco dessa banha. E, gente, ela deu um sabor, assim. Um cheiro maravilhoso pro bife. Ficou muito bom. Então eu tô gostando bastante de usar banha. E é saudável, né, gente. Então se você puder comprar banha pra substituir aí óleo. Né. É uma gordura boa a banha. Arroz no fogo. Feijão tá ali. Feijão cozido já adianta muito o almoço, né. Então o arroz tá aqui. As batatinhas estão aqui no forno. É um cheiro maravilhoso de azeite. De, sabe, os temperinhos. Muito bom. Gente, fiz aqui uma salada tropical pra mim. Aí tem alface americana. Eu gosto da alface americana porque ela é bem crocante. Eu gosto dessa textura, assim, sabe. Aí eu coloquei manga, tomate, cebola, coentro. Aí eu vou temperar com azeite e sal. O arroz aqui já ficou pronto, ó. Acabei de desligar. E o feijão, vou colocar ele pra ferver novamente. E as batatas seguem ali. Tá quase boa. Ó, gente. Fritei só um bifinho. Um só pra mim mesmo. E aí se o DJ quiser jantar à noite, eu frito pra ele. Porque aí fica mais gostoso o fritinho na hora. Aí aqui eu vou colocar cebola e tomate. Coloquei aqui, ó, no feijão coentro. Já vou acender o fogo pra ele dar uma fervidinha. E o almoço já tá pronto, gente. Vou desligar aqui. E vou abafar com a tampa, que eu gosto de fazer assim. Ó, gente. As batatas já assaram. E eu gosto, igual eu tô lá no canto, ó. Bem torradinha. Aí eu vou colocar elas aqui, ó. Nesse bowl com papel. E meu almoço já tá pronto. Pronto, gente. O meu almoço tá prontinho. Olha só que banquete. Então aqui ficou a carninha, ó. Com tomate e cebola. Saladinha tropical. As batatas, que, gente, isso aqui é maravilhoso. Ó. Hum, muito bom. Feijãozinho de mocotó. É aquele lá que eu fiz no domingo. Já tem vídeo aqui no canal. E o arroz. Eu ia fazer suco, mas não vou fazer, não. Então agora eu vou comer. Aí depois que eu almoçar, gente, eu arrumo a cozinha e vou estudar. Ó, gente. Já fiz aqui o meu prato. O feijãozinho. Arroz. A carne. Coloquei as batatas aqui na minha frente. E o prato de salada também. Gente, acabei de lavar a louça. Limpei a mesa. Limpei o fogão. Na panela ali ficou o arroz e o feijão. Porque eu vou ver se o Dizia vai querer jantar. Agora eu vou dar uma estudada aqui. Eu tenho um aplicativo do Detran. Pra poder estudar. Esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Detran SP. É o simulador. Então vou estudar ali um pouquinho. Música Gente, olha que horas que agora eu morro. Aperta ali no celular, por favor. Alião. Deu dia com as quatro. Meu Deus, oi. Cinco e meia. Cinco e meia agora. A Dizia já chegou do trabalho. Chegou uma caixinha aqui pra mim. Eu já sei o que que é. É da Starmed. Vou mostrar pra vocês tudo que eu escolhi. A Starmed é uma farmácia de manipulação e drogaria. Tem de tudo, gente. Tem muita coisa legal com preço ok. Também ela é online. Você pode fazer seu pedido. Eu vou deixar aqui embaixo, num bloco de informações, o telefone fixo e também o WhatsApp deles, ó. Que você pode fazer também o pedido por lá. E, enfim, é bem legal. É de confiança, então eu recomendo pra vocês. Mas, enfim, vamos lá que eu vou mostrar tudo que chegou aqui. Veio bem embaladinho, gente, numa caixa dos Correios mesmo. Olha só, uma sacolinha. Hum, que legal. Papelzinho vermelho. Agora vamos ver aqui as coisas que eu escolhi. Vamos lá. Ai, tô muito feliz. Coloquei tudo aqui pra ficar mais fácil. Pra mostrar pra vocês. Eu escolhi esse gel em creme da La Roche. Ele tem FPS 50. Ele é um anti-envelhecimento. Então vamos cuidar da pele, né, galera? Eu já tenho 25 anos. Então vamos se cuidar enquanto há tempo. Pedi também esse gel creme hidratante facial da Neutrodina. Ele é pra pele mista, a oleosa. Minha pele é mista, né? Tem regiões que é seca, tem regiões que fica um pouquinho oleosa. Então eu acho que ele vai me ajudar. Também pro rosto eu pedi esse Cicatrimed. Que ele é um anti-idade. Ele promete hidratar e também ajuda na redução das rugas e linhas de expressão. Pedi também, gente, esse gel de limpeza da Vichy. Ele é um gel de limpeza muito bom pra limpeza profunda. Tava muito querendo testar esse Nivea Soft. Ele é um creme hidratante suave. Com forma leve e refrescante. Pedi um Dorflex. Como eu falei, a Star Med, ela vende de tudo, né? Medicamentos, manipulados. Então eu pedi um Dorflex, que é um remédio assim que pra mim funciona pra qualquer dor. Qualquer dor que eu tiver, eu tomo Dorflex e melhora. O verão vai chegar, com fé em Deus. Eu pedi esse protetor solar da Neutrodina. Com FPS 70 pra gente ir pra praia, bem protegido. Então eu pedi esse aqui de 200ml. E pedi um calmante natural. Eles são especialistas em manipulados. Então eu pedi esse aqui, que é um calmante natural de Molugum. Molugum, acho que é assim que fala. Aí vem 30 cápsulas, eu vou tomar e depois eu falo pra vocês o que que eu achei, tá? E também, gente, alguns em uma geladeira com o telefone, o site e o WhatsApp deles. Vocês podem fazer compra online também. Mas eu vou deixar tudo aqui no box de informações, o link do site, pra vocês irem lá navegar e fazer comprinhas, porque o preço é muito bom e vale super a pena. Então esses foram os meus recebidos da Starmed. Quero agradecer a todo mundo pelo carinho, pelo envio. Vou testar tudo. Se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa em específico depois, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que aí eu vou testando e vou falando pra vocês o que que eu tô achando. Fiquei muito feliz, gente, com esses recebidos. Agora eu vou tomar um banho. Acho que eu vou lavar meu cabelo. Não sei se eu lavo ele hoje ou lavo amanhã. Acho que eu vou lavar amanhã, né? Lava amanhã porque já tá tarde e eu não quero secar, não. Eu vou aqui fora pegar a toalha e vou... Ixi, catar roupa. Tem roupa aqui que eu estendi. Peraí que eu vou catar. Ó as roupas, tá tudo aqui, ó. E já tá noite. Peraí que eu vou catar tudo. Gente, eu sou assim. Quando eu ganho alguma coisa, quando eu compro, eu já quero usar logo. Então eu vou começar usando esse gel de limpeza aqui profunda. E depois eu vou usar o hidratante. Eu vou escolher junto com vocês qual que eu vou usar. Já vesti a roupa, gente. Agora eu vou passar esse aqui, que é um hidratante no meu rosto. Eu senti que meu rosto tá bem limpo. Ó, chegar tá meio que ressecado. Vocês conseguem ver aí, ó. Limpou bem mesmo. O rosto tá assim, sequinho. Agora eu vou aplicar esse Cicatrimed, que é um hidratante. E ele é tipo uma pomada, ó. Ó, coloquei aqui. Agora eu vou espalhar. Pronto, apliquei o hidratante. Esse creme ele pede pra aplicar duas vezes por dia, de manhã e de noite. Então, vou seguindo aqui a recomendação. Aí os outros eu vou usando também. Tem o da La Roche, que ele tem FPS 50, né. Então, vou deixar pra usar ele mais assim durante o dia mesmo. Vou colocar aqui, gente, uma aguinha pro café. Porque hoje já não quer jantar. E eu também não quero, não. Então, vou fazer um cafezinho pra gente. Gente, vou finalizar o vlog de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa quarta-feira, tá bom? E é isso. Um beijo. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.